Estamos aqui com o nosso grande Daino e a gente não está sozinho nessa jornada. Olha só quem está ali do outro lado, o nosso companheiro Daino. Vamos caminhando aqui tranquilamente, eu vou entrar na água porque a gente já está com bastante fome. Deixa eu mandar uma amizade para o nosso companheiro ali. Vamos ver que a gente vai partir em busca de alimento. Vamos afundar aqui um pouquinho, vamos ver se a gente consegue encontrar alguns peixinhos ou algo do tipo por aqui. Opa, olha o nosso companheiro aqui, eu estava pensando que era peixe, mas não. Vamos subir mais um pouco, pronto. Eu estou vendo que essa região aqui está bem fraquinha de peixe. Eu acho que vamos ter que ir um pouco mais para frente. Eu vi alguma coisa ali, deixa eu descer aqui. Vamos ver o que é. Ah, não é peixe não. É o nosso companheiro ali. Pronto. Deixa eu subir mais um pouquinho. Opa! Caramba! Eu escutei, eu acho que foi um piteiro. Ó, aqui em cima! Olha só! Se ele der um mole, a gente tenta pegar, hein? Provavelmente ele está procurando peixe, hein? E o piteiro tem uma visão boa e eles ficam sempre rodeando onde tem peixe. Eu vou tentar ir na direção dele. Vou soltar até um turbozinho aqui. Ele foi lá para o outro lado. Vamos nadando com tudo rápido. Vamos ficar de olho nesse piteiro. Opa! Onde ele foi? Acho que ele sumiu aqui. Não veio das árvores ali. É. Eu acho que não foi dessa vez. Parece que perdemos o piteiro de vista. Caramba! Deixa eu afundar aqui mais um pouquinho. Olha que escassez. Acho que eu vou embora dessa região aqui. Ó, estou escutando gritando de novo. Opa, opa! Vamos ficar esperto, companheiro! Parece que é aqui que é. Ó! O bicho está aqui, está aqui, está aqui. Meu Deus! Ele está voando baixinho aqui. Ó, eu acho que ele vai tentar pegar peixe ali na frente. Boa! Ó! O bicho está descendo ali. Está aí nadando com tudo. Mas espera aí. A gente está com muita amostra aqui. Eu vou afundar mais um pouquinho. Isso, boa! Vamos por baixo da água aqui. Eu vou subir mais um pouquinho. Opa, opa! Ó! Estou ali para frente dele. Isso, companheiro! Vamos ficar esperto. Ih, quase! Quase que eu peguei! Meu Deus! Foi por pouco essa. Opa, opa! Vamos, vamos, vamos. Meu Deus do céu! É, o nosso companheiro ali também não conseguiu. Deu uma mordida aqui. Acho que ele deve ter ouvido. Ó! Não! E agora ele só está passando aqui dando picada, tentando acertar a gente. Olha só, companheiro. Esse piteiro está de brincadeira com a gente. Não é possível. Opa, opa! Vou afundar aqui. Meu Deus! Caramba, o bicho me acertou ainda. Ô, ô! É, parece que vai ser uma tarefa difícil. Olha só! Isso, tudo! Toma! Toma! Isso! Nossa, boa! Cerca, amigo! Cerca! Morde! Toma! Toma! Acertei! Não! Caramba! Eu não consegui acertar. Nossa, foi por pouco essa. Que isso? Não deu tempo da gente morder ele. Opa, opa! Você brinca muito, bichinho. Minha estamina acabou. Eu não acredito. Caramba! Opa, opa! Olha ele brincando aqui com a gente. Pousando aqui. Ah, ele me acertou uma mordida. E eu não consegui acertar ele. Olha, acho que mais um pouquinho tinha acertado ele ali. Isso aí, companheiro. Vamos ficar atentos aqui. Vamos ficar esperto. Vou aproveitar e vou descansar um pouco. Eu acho que a gente vai ter que migrar, amigo. Para a gente poder caçar alguma coisa que vale a pena. Esse piteiro aí, provavelmente, vai ficar voando por aqui e brincando com a gente. Isso aí é certo. Deixa eu olhar para todos os lados. Olha só aqui atrás, quem está brincando demais. Opa, opa! Toma! Caramba, quase! Olha! Caiu na água. Nossa, ele já saiu. Ah, eu não acredito. Vamos atrás, vamos atrás. Isso! Vamos com tudo! Toma! 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 Nossa, eu mordi ele. Mas eu não sei se acertou ele. Ele entrou aqui no meio da vegetação. Oh, oh! Opa, opa! Acho que ele se escondeu aqui. Vou passar mordendo. Toma! Toma! Isso! Deixa eu utilizar aqui um pouco do nosso faro também. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Vamos ver. Ah, parece que o nosso amigo já avistou ele. Isso! Boa, companheiro! Deixa eu correr um pouquinho. Vamos atrás. Ah, meu Deus, eu prendi aqui. Não acredito. Ah lá, ele voando. Boa! Ha! Vai, companheiro! Morde! Morde ele! Caramba! Nossa, ele ainda caiu ali. Que isso, meu? Olha, piteiro, você tá dando sorte hoje. Já é a segunda vez que ele cai e a gente não consegue acertar ele a tempo. No caso, o nosso companheiro ali não conseguiu dar uma mordida certeira nele. Eu acho que ele tá sem estamina, hein? Eu acho que ele já tá cansado. Vou caminhando atrás dele aqui. Ó, saiu voando. É, amigo, vamos deixar esse piteiro pra lá. Não tem jeito. A melhor coisa que a gente faz é descansar aqui um pouco. Dois mil anos depois. Olha só, a gente deu aquela paradinha de leve aqui, né? Pra eu beber um pouco de água, que a nossa situação estava crítica. Resolvi logo tá enchendo a nossa água. Mas, infelizmente, aí até o momento, a gente não conseguiu tá encontrando algum alimento, né? Uma carcassinha, os peixes tá escasso aqui nessa região, infelizmente. Vou até descer de novo um pouquinho mais aqui, ó. Olha só que triste. Olhar aqui embaixo e não ver nada. Vamos nadando. Ó, o que é isso? Ali na frente! Nossa! Um estegossauro bebendo água, companheiro. Ainda bem que a gente tá aqui nas profundezas. Vou subir um pouquinho devagarzinho. Vou tentar não assustar. Vou tentar dar um ataque surpresa. É arriscado, companheiro, um estegossauro. Mas vamos tentar. Somos dois. Não custa nada. Olha, ele tá atravessando ali. Eu vou ativar meu modo turbo. Opa, opa. Vamos, vamos. Isso, tamo chegando, tamo chegando. Tamo perto. Toma! Mordi! Boa! Aê! Toma! Toma! Nossa, meu Deus, meu Deus, caramba! Tomei um dano firme ali, meu. O que é isso? Vou me afastar mais um pouquinho. Ah, mais uma mordida! Boa! Agora eu vou me afastar. Isso, boa! Acho que eu tomei uma forte ali. Toma! Mordi! Toma! Aê! Matamos! Conseguimos aí estar finalizando com o sucesso do estegossauro que estava por aqui. E eu vou aproveitar. Eu vou tirar um pedacinho ali. Eu vou encher a nossa fome. Deixa eu mover aqui. Olha que delícia. Daqui a pouco eu vou aproveitar para a gente estar descansando também. Porque a gente está com uma telinha aí de leve, né? Não muita coisa grave. E a gente está com uma gotinha também. Pronto. Nossa fome aí está cheia. A gente está com a boca cheia de extrato de tomate. Meu Deus. Aí, companheiro. Molho de churrasco escorrendo aí na tua boca. Meu Deus. Ele jogou em cima da gente? Não acredito. Oh! Nossa, a gente acabou com a carcaça toda. Seu fominha. Agora vamos tomar um banho de sol aqui, né? Que é merecedor. Hoje o dia está sendo difícil para a gente. Olha. É cada córrego que a gente chega é uma escassez maior. E para completar, nem peixe a gente está encontrando mais. Essa aí é a parte mais triste do nosso dia, né? Porque se a gente for contar com os peixes, nem isso a gente encontra mais. Depois de dar aquela descansada de leve com a nossa dupla de caçador, vamos seguir aqui com a nossa jornada, né? E essa parte aqui do córrego que a gente está é meio arrasa demais. É um pouco até perigoso aí para a gente, né? Caso um bando de carnotauro queira fazer uma emboscada para a gente, ou até mesmo se aproveitar da gente em locais rasos, facilita para eles. Opa! Oh, um peixe! Não acredito! Opa, vou até pegar aqui. Ó, pegamos! Vamos carregar peixinho! Finalmente encontramos aí um local farto de peixe, amigo. Olha só, esse peixinho aqui é meu, não te dou porque tu é fominho. Acabou com outra carcaça. Ó, ali na frente! Um Uta Rápido! Olá, tudo bem? Olha, vai sair correndo porque a gente está passando aqui perto. Calma, seu Uta Rápido! Relaxa, a gente não vai caçar você, não. Eu estou com a minha fome aqui praticamente cheia e sentirá que eu tenho um peixinho aqui para lanchar mais tarde. Ó, o bicho está assustado aqui olhando para a gente. Ó, chegou o nosso companheiro com o peixinho também. Está todo mundo com o seu Mac e lanche para mais tarde. Vamos lá, vamos nadando. Vou soltar até um tubo aqui. Ó, o nosso companheiro subindo ali. Eu acho que eu vou ficar mais aqui para frente, né? Para a gente ser um local mais seguro. Opa, opa, cuidado. Olha aí, Uta Rápido! Vou entrar dentro da água aqui e tudo bem lanche, hein? Meu companheiro aqui, eu não sei como é que está a fome dele, né? Mas a minha está tranquila. Ó, o bicho pulando ali, brincando. Meu Deus do céu! Esse Uta Rápido brinca muito. Mas eu acho que ele deve ter percebido, né? Que a gente está com o peixinho na boca. Vou até comer o meu ali. Opa, na verdade eu soltei o meu peixe. Pronto, peguei de volta. Agora sim eu vou me alimentar. Opa, opa, o que foi aí, companheiro? Ih, parece que o nosso companheiro está incomodado com o Uta Rápido ali, hein? Eu acho que isso não vai dar bom não, ó. Já entrou na água ali, já está nadando. Ele já está mapeando aqui, olhando para todos os lábios. Montando uma estratégia, né, companheiro? Estudando ambiente. Eu gostei dessa regiãozinha aqui com essa cachoeira. Parece que é bem calmo aqui, tranquilo, que a gente está vivendo. Ó, eu pensei que ele ia pular aqui dentro. Já ia dar um ataque nele. Agora eu quero ver como é que ele vai descer ali, ó. Vai ter que dar um salto. Ou você vai ficar para sempre aí, seu Uta Rápido. Opa, opa. Será que a gente sobe aqui? Ó, deixa eu dar uma mordidinha. Não, não, a gente não consegue. Ó, ó, mordi. Acertei uma mordida nele. Agora ele foi embora, saiu correndo. Aprendeu a lição ele, amigo. Ele aprendeu, fica tranquilo. Está achando que a nossa dupla de Dano aqui é brincadeira? A gente é caçador. Vou ficar aqui, vou tomar um banhozinho de sol. A gente é merecedor, né? Acho que ele está ali em cima deitado, ó. Está descansando ali. Nosso companheiro está meio nervoso ali. Mas eu vou ficar descansando aqui, né? Vou me recuperar um pouco. Mas, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa grande jornada com o nosso Dano e seu companheiro aí, né? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente, deixe seu like, compartilhe. Fui! Fui! Fui!